E aqui pessoal, tem essa imagem E ali está o Riandão E ali pessoal, fica aquela igreja ali Aqui é na pista que vai para Coité do Noia Aí vocês veem aqui Aqui ó, Coité do Noia Ali vocês veem o pessoal ali ó Quando sente sai chorando E quando a voz é lembrando Tudo que fez ao passado O corpo dele é marcado Por mais de uma cicatriz Dos golpes que recebeu De arame, pedra e raiz Que lhe causaram sofrimento E apesar do sofrimento Cansou, mas viveu feliz Recordo o passado e diz Não tenho mais condição Aposentei meu cavalo Guardei perneiro e ribai Piscela, espora e guarda a peito Não quero mais é o jeito Dar a desacobição Alô Hernando do Brejo Na sombra da solidão Vai viver contra a vontade Chama Vamos lá Colagem, colagem, colagem Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL